Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música No final da tarde dessa terça-feira, 27 de outubro, um cavalo disparou com uma charrete na rua João Ataliba Wolf, em direção à rua Flores da Cunha. O animal percorreu aproximadamente quatro quadras até atingir uma placa e dois carros. O proprietário do animal até o momento não foi identificado. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O cavalo não sofreu ferimentos. Os veículos ficaram danificados. Música